Rua Nó Cabina, bairro Paulo Falcão. Estamos a poucos metros aqui da TV Cidade para mostrar uma situação complicada dos moradores, não só aqui desta rua, como demais outras ruas. É a questão da falta de água. É um problema tão sério que a população reclama todos os dias, liga para a televisão. A dona Zé Finha aqui, a moradora, é um andar de prejuízo de casa. Dona Zé Finha, tem água aí na sua casa? Tem, porque eu compro. Tem, porque eu compro. Quanto é que você compra aí a água? Eu compro mil litros de água. Em torno de quanto? Quinze. Quinze reais? Não, trinta. Trinta reais. Trinta reais. Você é doido. Então é doido. E o problema não é só aqui na sua residência, né? As demais residências? Acolá o Erne, o Erne professor, já conversou com o advogado dali, que disse que é para nós juntar as mulheres e fazer um protesto lá na Caema. Eu digo, é se ir, eu vou. E se não ir, eu não vou, não. Porque não adianta ir só um, fazer o quê? Ainda bem que a senhora está comprando. Assim como a dona Zé Finha, e eu falei na abertura da matéria, como demais outros moradores, essa mesma situação, esse mesmo relato, né? E a pessoa que não tem o dinheiro, o que acontece para comprar água? O que fica sem beber? Sem beber, sem comer e sem nada. Porque o que a gente faz é comprar. Agora mesmo estou esperando o carro vir com água para mim comprar. Trinta reais. Vou comprar uma caixa de mil litros é trinta, e a de quinhentos litros é quinze. O carro vem quantas vezes aqui por dia na rua? Por dia. Às vezes eu vejo ele quatro, cinco vezes aqui nessas casas. É, nessa rua. Lamentável essa situação para você. Demais. A gente cozinha com água mineral, tem vez. E o talão vem também? O talão está com um dia que não vem, né? Uns dois meses, por ali assim. O meu nome é da senhora? Meu nome é Lindalva. Oi, dona Lindalva. Assim como o problema aqui da dona Zé Finha, também é da dona Lindalva. Queremos água, todo mundo quer água, e até agora a água não chegou nas torneiras. Chegou não.